Com o Eric também, só no Overwatch. É? Aham. É então, só comigo. Aí meio que fica difícil pra escolher as opções, porque o jogo me deixa aqui. Tá apertando X pra escolher o bagulho, só que aí eu tenho que dar um jeito de... dar um jeito analógico, pá. Aliás, aquele problema de segurar o L2 e o bugbear começar a andar sozinho ainda acontece? Não, era só no controle antigo. Ah, tá. Só pra saber. Porque era muito engraçado, né? Tem um... Até onde eu sei, o L2 não tem relação nenhuma com o analógico. Aí, ó. Tiro, tiro, tiro. Mano, o Batman com Origins é muito bom. Origins? O Origins. Eu tenho pro PC só. É muito bom. Na verdade, não é tão diferente dos Arkham. Não sei porque o pessoal critica tanto. Eles falam, geralmente... Eles só... Só fala, tipo... Ah, esse jogo não trouxe tanta inovação comparado com o Arkham City. Ah, mas, meu irmão... No Chartered é a mesma coisa. Os quatro jogos é muito da hora. Eco, eco, eco. Tem coisa, tipo... Simplesmente não precisa trocar, né? Ô, Ana. Vai pegá-lo, Tigre! Uma click, pouca vida. O outro, uma click. Tô vendo? Ah! Ó que eco... Danada. Tudo é muito... Sutil. Poxa... Iria testar mais ainda pra... O que tem a Orissa dançando? O que tem a Orissa dançando? O que tem a Orissa dançando dentro da casinha aqui? Deixa elas. Vou dançar com elas. Tô indo. Deixa eu ver vocês. Vocês estão aqui? Em que casinha vocês estão? Na de baixo da ponte. É só vir pra cá. Ah, mano. Ela tirou a cura de todo mundo e depois eu iria só pra dormir aqui. É só vir pra cá. Foi um atentado. Foi um atentado. Ataque bioterrorista. É, eu estava lá. E dessa vez a Orissa foi a vítima. Eu estava lá e vi tudo acontecer. Sem escolha. Cair do jogo. É só ele. Quem foi? Sem escolha mesmo. Esse cara. Quem? A terra é plana do nosso time. O que que tem ele? Esse cara é um otário. Você já caiu com ele? Não vai. Cai. Só que eu só vi. Tem o time inimigo. Terra é plana. Terra é oca, pô. Todo mundo agora... Ela é quadrada. Rafael. Rafael. Adão Negro não será nem herói nem vilão, segundo Dwayne Johnson. Meu Deus. Esse cara tá muito... Tá muito raifado com esse filme. Esse emote ele recarrega a arma. Sim? A água faz curva? Essa foi... Argumentos. Argumentos. Eu não aceito. Um aluno... Não, nem aluno. Um... 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 Um assistente, algo assim. Dorme reto ou inclinado? Você vê o vento? Matei alguém. Ah, não. Essa é de ateu. Sim. É... Eu não entendi isso. Esse bagulho de... Ver o vento. Que que isso pode brincar? Você não precisa ver alguma coisa pra acreditar. É bacana. Verdade. Isso não muda nada. Eu acredito em cangurô. Nunca vi um. Verdade. Que next fig, rapariga. Todo dia no espelho. Como já dizia o velho toda vez que acorda. Muito bom, pessoal. Eu tenho acho que dois amigos japoneses. A Ana e mais alguém. Eu falo que é. Pra enfrentar uma depressão e meu preconceito. Qualquer tipo de adiático. Genji, comigo. Filha da mãe deve ser essa Genji. Obrigado. Nossa, isso aqui é headshot. Amor. Pouca vida, pouca vida. Mano, vou dar uma saúde. Tô contigo. Obrigado. É só ir comendo e pão um pouco, cara. Que agora você tá indo sozinho. Você tá indo um pouco sozinho. Obrigado. Tô voltando. Até a última. Vamos voltar pra você se curar. Vamos. Vamos levar carga, você me ajuda. Vamos. Que heróis nunca mora. Que louco pra ter esse espírito. Vamos testar. Tiro, tiro. Ele ao menos perguntou, né? Sim. Tiro, tiro. Dessa vez foi educado. Perguntou. Vamos testar? O Rog não pegou. Recomendo que foque na morte. Se eu não sei onde ela tá. Isso eu não sei. Acho que o rainha deles tá morto. E esse nano aí? Espero que mate alguém. Quanto de vida? Nada. Nosso game está matando um Lúcio. Mas vai morrer pra Echo. Tô de ult. Eu ia far pra combar, mas seria burro. Dá só pra matar com tiro mesmo. Ah, mano. De novo? Acho que qualquer tipo de combo com ult, na maior parte das vezes, é burro. A não ser que seja Zarya. A não ser que seja Zarya. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Que aí os dois, além de farmar ult muito rápido, é uma ult que é bem eficaz. Ou tipo, Ana, Soldier, esse tipo de coisa. Mas tipo, Ana e qualquer pessoa que seja forte. Mas tipo, Ana e Rain. Mas aí quem comba não sei, Rain e Zarya, isso é burro. É, não faz sentido. Rain e Marretano já mata todo mundo. É então. Que a Zarya prender ou Rain ultar é só Marretano. Não precisa. Dá pra combar melhor com tipo, granada da Ana. A habilidade é muito mais efetiva. Uhum. Eu percebi que eu tô hypado muito pra Aranha Versus 2. Parece que vai ser muito louco. Eu espero que seja melhor que me gerar aí. Ah, velho, eu não sei. Caraca, mano. Ele passou por baixo do bagulho, mano. Primeiro é o que eu disse. É muito difícil de superar. Já foi muito bom. A única coisa que eu tenho pra reclamar do primeiro é que não deram tanto destaque pros outros Homem-Aranha, além do Miles, Gwen e Peter B. O segundo filme vai ter quantas aranhas novas? Vai ter bastante. É currada. Matei? Olha. Boa. Aí que tá de ult, né? Tá. Ah, não, não. Eu tô ali. Eu tô na última fight. Ah, é que é? Ah, mano. Esse Hogg é o único que me foca, velho. Gente, ótimo esse vagabundo. Nossa senhora. Quem é que me matou? O Genji. O Genji tá do seu lado aí. Sem deflect, sem dash. Na carga agora. E o Hogg ainda tá atrás. Tá vendo? Muita gente. Mano, esse Hogg é a única coisa que me mata. Ah, véi. VÉI! Saco. Eu sou forte se não tivessem morrido tão cedo. Eu preciso de... Não me reviv... Caraca, meu irmão. Recuei aí, recuei. Ah, então. Ah, véio. Na moral, Mercy. Mata alguém. Mata alguém. E cura. Por que que vocês me abandonaram agora? Obrigado. Eco. Cê mata parados. Mas é a terra plana. Esse cara é um otário. Joga nada e fala easy. Não. Só matar. Ah, véi. Matem o Hogg. Eu tô com nada. Tô vendo essa merda. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Eco agora. Só eco, véi. Quase morta. Dois tiros na eco, véi. Ah, véi. Venham pra cá. Vamo pro ponte, vamo pro ponte. Tô levando. Valeu. Ó, lá fui metade. Morte. Seu otário. Aí. Levei. Desce aqui. Essa aqui. Essa bostinha. Jogador de merda, meu irmão. Jogador de merda, meu irmão. Esse cara do FIFA é muito brabo, véi. Na moral. Covarde. Covarde. O cara é muito... Oh, precisava voltar, né? E por FIFA. Sinceramente, cara. FIFA parece um jogo mais tiltantes de... Ah, véi. Tiltar até eu. Você tilta qualquer... Mas FIFA. Você olha qualquer mundo. Covarde. 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 Vai. Ajudado pelo sistema. Tá sendo ajudado pelo sistema, meu irmão. Joga... Não joga nada. Eu tô falando. Terra é um plano. Não é um boss. Cuidado. Rock sem gancho, Rock. Boa, obrigado. Tô vendo. Eu não quero dar cara, vou levar tancho, ele tem gancho de novo. É, eu tô sem escudo, aliás. Ah, ele errou. E aí, a Eko tá voltando. Ô, galera. Se o Rog não tiver mais. Mas caixinha de quem? Let's go. Aí, a Rog é todo lado. Eu errei. Ah, não, mano. Cuidado. Eu tô com mortalidade. Só tô muito confuso. Da hora. Safado. Vou voltar agora, que eles tão sem escudo. Tenta ir por cima. Eu vou tentar ir por cima na próxima vez, porque... A plana tá moscando. Tá indo mais retro do que oi. Dá pra alguém baixar? O que que tá rolando? Porra. Por aqui, cara. Alguém para com isso. Onde é que tá o controle? Aí, logo, então. Gênio. Pessoal. Ah, peraí. É, Rog metade. Tô aqui. Ah, é óbvio. Marf dele metade. Tá os dois comigo. Eko. É, cara. Eko... Tem que pegar o azar e vai. Ah, não, mano. Ah, mano. Ah, não, mano. Véio. Ferro plana não faz nada. Tô vendo. Eu disse que esse cara é um bosta. Ele não tá sendo ajudado pelo sistema. Tô vendo. Zarya. Sem bolha. Vai. Em frente. Eu vou contestar. Pode contestar. Eu dou aqui do Mapfreak. Metade. Ah, é. Aqui, ó. Não tô. Não tô. É. Tá, olha. Potenta, filhão. Nossa, esse cara é... E dormiu do lado da carga. Boa. Não sei, véi. Essa Eko encheu o saco. Tem negócios. O que me encheu o saco foi um rogue. Eu não tava conseguindo matar ninguém, porque ele sempre panqueava. Hein? Peraí. Você tá falando... Meu, Hein? Poxa. O que é isso, loucante? Falou que o peso morto, mano. Ah, falei mesmo. Querem me preocupar, assim, mas tá fazendo merda nenhuma. Vamos ganhar. Os caras mandam cacar. Espero que ele seja melhor de Ouriça, né, que ele gosta de ficar parado. Ouriça? Ah, eu não sei. Eu não sei se... Se quiser pegar rogue, sei lá. Não sei se eu confio mais no meu Rein ou no meu Rogue. Mas com certeza no meu Rein. Sou o Batman. Nunca pensei em dublar o Batman. Parece ser a coisa mais óbvia. Ninguém pediu? Ninguém pediu? Não, eu também pedi. Isso que é engraçado. Eu tenho voz de garota. Ah, tá. Então por que, cara? Por que eu não posso dublar o Batman? Meio. Pelo menos é melhor que... Eu não sei. Qualquer cara que voa é um peso pra mim. Márcio com nada. Ó o Rogue, ó o Rogue. Que isso aí? Ah, tá brincando. Se não me reviver eu vou ficar bem irritado. Ah, a gente não tem Márcio. Né? Valeu. Tô voltando. Mano, eu tava atrás do escudo da Ouriça. Nem se foi. Ele nem sem escudo, né? Era pra gente tá apanhando. Perdi pro Rogue de novo. Eu vou voltar e eu pego o Rogue, beleza? Ok. A não ser que esse imbecil saia do escudo. Mas bem que ele não tem escudo também. Aí então. Tô vendo o Rogue bem aqui. Eu também tô vendo. Ele tá sem... Sem gancho. Ah, velho. Eu não recebo apoio absolutamente nenhum, velho. Mas vocês conseguem virar essa fight aí. A não ser que o Terra Plana... Não, consigo não. Não, consigo não. Não, consigo não. Gênio. Bata-se burro. Na vida real. Meu ping tá ficando alto ainda. Deixa eu ver. Meu ping tá ficando alto. Muito. Muito. 500. O Oi nem tá saindo. Ah, vem. Todo dia é uma injuriação diferente com esse jogo, né? Que saco. Agora são duas. E me tão teleportando, borro. Caquei. Recuei, recuei. Ah, voltou ao normal. Recuei, recuei. Ah, recuei pra onde? Recuei pra onde? Sei lá, mano. Eu achei que o suporte tava aí. Eu tava com ping. O suporte tá morto. Um burro. Por isso, eu tô indo sozinha por cima. Meio. Meio não tem... Mano, para com isso. Cacete. 500. 600. Oh. Aí. Ah, mano. Eu nem sei o que tá acontecendo mais. Você roubou alguém. Vamos lá. É, na cagada. Caraca, mano. Ah, pudeu. Quebra, hein. Parei de no meio. Parei de no meio. Quebra essa porta. Pronto, pronto. Vou roucar essa mulher. Ana, metade. Menos. Menos. Um tiro. Um. Ah, o Rog. Essa merdinha da May tá aqui dentro. É, a briga deu um jeito de morrer, velho. Headshot nas área. A May, ai, ai, ai. Obrigado. Obrigado, Lucas. Entra na carga. Só alguém entrar na carga. Eu odeio essa oriça com todas as minhas forças. Nossa, mano. Os dois encarando o ponto. A gente perdeu. Ó, porra aí. Eu vou parirante. Ele tá falando de você. O piso, morre. O piso, morre. Gataram. Eu quero tá. Foca. Foca. Entra na carga. Nossa, não teve não. Primeira vez que eu... Mata, mata. Ah, velho. Meu ping. Agora fui eu. Desgraçado. Terra planista pra mim é tudo otário. Ah, velho. O nome do cara é a terra é plana. Verme é o porno do pai dele. Vem, Tom, seguir. Vem, Tom, guarda aqui. Pro ponto. Fica lá fora. Eu tô sem cura. Eu não tenho cura. Não, não recebo cura. Se eu vier pra contestar, eu fico feliz. Ah, eu tava xingando o cara ainda. Não precisa não. Se eu vier. Vou evitar. GG, meu... Evitado. Vou te dizer o que significa esses dois G. Ai, meu grande gay. Grande gay. Eu só quero abrir a caixinha na loja. Porque é só nesse jogo. Peraí, cara. É que tô numa batalha contra o meu controle agora. Espero que você ganhe. Não, tá difícil. E ó, quando eu abro a caixa, eu nem consigo clicar nos itens. Porque eu sempre volto pro primeiro. Porque esse Anaóscu tá... Desgraça. Arrancar fora. Não preciso jogar no Anaóscu. Como ensinado a jogar com as setinhas desde cedo. Pra que que eu preciso disso? Ai, meu Deus. Será que foi? Foi! Consegui. Agora vamos abrir. Venci essa batalha. Nossa, aqui... Você evitou o terraplano. Eu quero muito bater nesse cara, véi. Eu quero amassar ele de todo jeito. Nem vou no equilibrado. Eu quero pegar tanque, bater nele com a própria classe dele. Mas isso é aqui. Eu sou o Anaóscu deixar, né? Bora. Engraçado verme. Nossa, é a primeira vez que eu fico tão bravo assim com o cara a ponto de querer matar ele na vida real. Por que que tu tá sentado igual o L? Nem tô sentado igual o L, véi. O L... Ele fica todo equilibrado, tortão. Outro otário. Se pudesse, eu matava o L duas vezes. Se pudesse, eu matava o L duas vezes. Nem o Bruno... Aquele Bruno Max me irritou tanto com esse maluco, véi. É porque o Bruno Max, pelo menos, era bom. Esse cara nem isso. Max era bom. Esse cara é merda e vem culpar eu. E ele fala dos outros. É, se eu for a parte mal que não anda. Bater nele e provar que a terra é redonda com meus punhos. Vai deixar a cara dele redonda também. Vou. Você tá afundando no chão? Diz aí como é que ele é. Se ele faz curva ou se é reto. Nossa, isso aí... Eu nem pude ajudar, véi. Eu nem fiz nada porque eu não tinha... Eu não conseguia fazer nada, véi. Boa. Ah, véi. Oh, não. Ah, opa. Nossa. Ai. Ah, sempre Reaper, né? Tem um ampé o bagulho. Com a skin feia ainda. Qual a skin que ele tá com o Gabriel Reyes? Reyes. Reyes, Reyes. Eu hate Reyes. Pingas. Ele tá morto. Ah, véi. Ele tá aqui. Ah, é você. Eu gosto muito dessa skin, Macri. Me lembra o começo de Red Dead 2, que eles estão na neve. Primeiro pensamento de todos. Essa skin é bonita pra caramba também. Macri não tem skin feia, hein? Verdade. Aquela do magistrado, que ele tava com o chapéu de Kunglau, eu não gosto da arma. Mas eu gosto da skin. Magistrado? É. Acho que essa é uma skin que eu menos gosto, na verdade. Mas ela não é ruim, não. Eu sei que, tipo, as melhores tem sempre Van Helsing. Eu gosto muito das épicas dele, tipo, morto-vivo. Eu gosto... É, as épicas eu acho muito legal também, tanto que eu uso elas. E eu, deixa eu ver, eu gosto... Eu gosto da salva-vidas. Salva-vidas eu acho muito engraçado. Eu acho que a minha skin favorita dele. Hora de acertar um primeiro aqui. Eu gosto muito de skin que muda a prazo da última. Foi mal. Não tem problema, não. Não vi que você tá no meio da batalha. Hora. Ah, vai, se você ficar me incomodando. Ih, morreu. Ih, morreu. Bobão. Ah, bobão. Como já dizia, o pai do Nikos também. Bobão. Então, o pai do Nikos? Ô, Nikos! Ai, meu Deus. Ô, Nikos! Ah, Ana roubou minha kiwi. Pediu o Reaper na ult dele. Opa, falando de ar. Quer tentar de novo? Eu vou. Mano, meu ping tá muito alto. Nem na fila de espera. Por que que tá subindo tanto? Eu não sei o que que tá acontecendo. Eu tô com uma Ana. Acho que ela tá fazendo tia tag em mim, ou algo assim. Eu tô espancando ela, tentando. Não sei o que que tá rolando mais com esse jogo, né? Mas isso faz tempo. Desde 2017. Ai. Não, e é. É só hoje. O servidor que deve tá uma merda. E aí, abaixou. Quanto de ping você tava? Tá com 600. Tá subindo muito. Agora eu tô com 80. E ainda tô ping. 80 é bastantinho. Tá subindo de novo. Do de... Servidor de lixo, Blizzard. Espero que... Espero que a Microsoft compre a Blizzard 5 vezes. Que mate a família de FK, pô. Meu Deus do céu. Não é possível, não. Todo dia é uma tristeza diferente com esse jogo. Ou é troll, ou é ping. Ou é equipe merda. Todo dia. Todo dia a gente vai jogar. É um motivo novo pra ficar triste com esse jogo. Sim. Você tava implorando pra conseguir a... É, eu tava implorando. Eu já vou devolver a conta do Eric. Eu tô... A conta do Eric porque eu jogo de luta. Agora nem tô jogando essa bosta. Só jogo isso quando eu tô com o Pedro. Porque é... O Pedro e o Eric porque é legal. Mais legal jogar junto do que com... O que sozinho. Já faz que é mais legal jogar junto do que com os amigos. Até... Eu tô lagando também, velho. Que servidor é esse, mano? É, então. É isso que eu tô falando. Tá. Aqui. Mano, eu nem vi o que aconteceu. Só tô enganchado. Não vai apertar com nada de vida, aliás. River. Ah, mano. Eu tô aí com medo agora de jogar, né? Eu estou orando para cair contra o Terra Flana de novo. Não, mano. O meu ping... Meu Deus. Confirmado. Em recente entrevista, Matthew Reeves afirmou que ficou extremamente fascinado pela ideia da cena da prisão de Zack Snyder. Influenciado por isso, disse que em The Batman haverá a realização da cena. Ah, meu Deus. Não, no campo não, no campo não. Aê, realeza. Essa é a minha skin favorita do Ryan, então nem troco. Qual que é? Essa aqui, ó. Ah, essa é muito mais. Gosto muito dos detalhes. As flechas nele, machado, o osso saindo ali. Muito louco. Lembra muito a mitologia nórdica. Eu gosto de skin que reflete a mitologia. Que nem aquela do Doomfist. Sim, igual a do Doomfist. Igual a do Genji. Genji ainda assim, mesmo que... É mitologia japonesa, mas ainda é. No caso, aquela do Tengu. Que é o bicho pássaro. Hanso também, de Mr. Karate. Podia aumentar uma skin do Hades logo no Hain, hein? Ou do Ari, já que ele é batalhador. Nem lembro. Será que o Hades vai lutar no Shumatsu? No Shumatsu. Ah, é? Será? Eu gosto do Hades, hein? Doro que ele é o cara mais mal visto da mitologia. Sendo que ele era um dos mais de boas. Mas não pode ter nem feno que o pessoal já ficaria... Meu Deus. Nossa, eu fui bombado por uma bolha das áreas. Deus traia... Deus traia a pessoa. Deus traia as mulheres. Fazia fio pra cacete. A única coisa que eu fazia era ficar de boa na casa dele. Conversar com o Hermes. E era mó fiel a esposa dele. Quem é? É, Persephone. É, Persephone. Não sei se eu acho ele a ser considerado uma deusa. É, tem três caras em mim. Eu tô vendo. Tá tomando aqui, cara. Aqui? Tô, né? É, eu tô vendo. Nossa, foi bombado realmente pras bolhas das áreas. Isso que tá certo. O Widow tá carregando a fight sozinha. Tô vendo. Nem tem o que fazer, na verdade. Não, não. Não tem o que fazer pra dormir. A Widow carregou a fight sozinha. Será que você vai pegar alguma DPS? Eu vou de Hanze. Eu acho que Torb ia ser bom, hein? Eu? Não, você é o segundo Torb do time, pô. Vamo lá. Deixa aqui. Aí é bom, aí é bom, pô. Maluco, agora eu quero ver. Vem me peitar! Eu não posso dizer. Alguém tá saindo. Alguém tá saindo agora. Alguém tá saindo agora. É, alguém é um duro. Fazer tá chato, hein? Aí tá de ult. Ô, pegou, pegou. O Rogging foi zippado. Eu tô voltando. A minha torre ainda tá viva. Bacana, vamo lá. Não, não. Quero bater na Ana deles. Highground. Eu fico triste por jogar de Hanzele, porque o pessoal pega coisa de longe. Mó sacanagem isso. A Ana deles fugiu. Tem umas equipes que você só... Tem uma escolha. E é ficar segurando isso tudo. Então... Isso tá vivo. Então pode morrer. Não, isso é do Weeper. Isso é sangra. Isso é sangra. Nossa, é o melhor sniper do jogo. Boa, cara. Tá prendendo. Tá prendendo não. Tu é o cara. É, rain cara, rain. Só uma régua, eu tô quase jute. Quer bem o bagulho? Quebrei. Batiste, morto. Chega aí, raparinha. Ai, droga. Eu tô sozinho com a Zarya e com o... Boa, cara. Especialmente com o Gank. Ele eu quero estar tão muito especial. Tá ali, ó. Bem aqui, ó. Safado aqui, ó. Ali, ali. Ele é a Zarya. Ai. Não. Não. Eu tô com a marreta na mão. Droga. Deixa eu ver. Tô de útil de novo. Beleza. Ah, eu ia perguntar se o rain tava de útil, mas eu lembrei que ele outou. E agora ele é um Winston. É um Winston? Tá bom? Uhum. Fumei, ele tô de... Ó, o... Não, não, não. Ah, errei. Cuidado. Ah, não errei, não. Consegui fugir. Tá, ó. Matei os fortes. Gange quase morto. Boa, Lucas. Boa, Lucas. Pra frente, pra frente. Junk no rain. Tá metade. Headshot nele. Winston. Pode focar. Ó, o Junk tá aí em cima. Boa, Lucas. Não é como se fosse fazer alguma coisa. Tem um... Tem um Rogue... Vivo. Nossa, você já tá com metade da ulti de novo, meu irmão. Valeu, Marjus. A skip é boa, pô. Sim. É porque... Ah, mas eu queria ainda cair com terra plana, além da moral. O Junk... Eu já tinha te falado que o cara é um babaca. Ele só comprovou. Sim. Da hora que o... Metade do nosso time da última partida tá nessa aqui. E o Junk é só que eu só por não ter o terra plana, a gente tá ganhando. Sim, vai namorar. Acho que todo mundo evitou ele. Isso não é possível. Não, os dois caras me culparam. O terra plana e o outro merda. Eu tô lagando. Não consigo pegar agora. Ó, o... Yenji tá atrás... Nossa, esse nano. Vem cá. Matei o coisinha. Esqueci o nome. O Junk. E pode que tá morto, né? Tá entre nós. O... 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 O Winston tá comigo, metade. Menos a bolha da Zarya, velho. Ah, tô pra mim. O Winston... Eu tô sozinho. Ah, tô junto. Ah, macaco tô? Eu vou na Zarya. Ah, velho. Só a Zarya. Tá literalmente de lado dela. Só paulada. Mano... Nossa, mas... A minha urt... Foi? Foi bosta. Mas você tá falando da primeira ou da segunda? Da segunda. Eu voltei só na Ana sem querer. Eu comprovei agora. Eu não tinha visto. Mas eu realmente... Eu não tava de vida cheia. Eu otei nela. Foi tudo. Agora eles têm Rogue e Zarya. Pelo menos dá pra eu lutar mais de boa. Vou continuar spamando. Você sabe quem que tá indo pra esquerda? Porque tem duas pessoas indo pra esquerda. Esquerda? Acho que é o Rogue. Peraí. Não. O Rogue tá aqui. Cuidado, cara. Eu tô... Tô sem... Tô sem... Ai, meu Deus. Eu tenho armadura. Eu tenho armadura. Starber, errei. Passa. Passa. Ah, peraí. Alguém está mechado? Não, né? Chaco tá na caixinha? Tá na caixinha. Oh, não. Peraí, cara. Ok. Eu aguentei quatro espadadas do game. O que é isso? Eu nem consegui fazer nada nessa E agora? E aí cabeça? Vamos nessa Isso tudo? Estou fritando aqui Não sei do que Tá louco? O maluco cismou com você É ele na outra partida É ele e a bosta do Terra plana Vamo lá Estou se ignorando Ficou nem aí O otário comigo é o tracasso Vamo lá vamo lá Olha o Duino por cima Estou vendo Vem Passa Vai descer Estou passando Passa Bora A única A única Que não passou Foi a Wither e a Mercy Estou nem aí Vou fazer o meu Estou quebrando escudo Estou vendo Ainda quebrando escudo Fica em mim Dois Dois Ai 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 Mata de vida Quase vida Nem tem o que fazer Cadê a Mercy? Não sei Estava com a Wither Não sabe? Estou com a Wither Isso sim Que acediu Ai 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 64 Beleza Estou de ult também Basicamente Oog Acho que Acho que eu precisava de Zarya Mesmo Oog não vai me dar cobertura Oog talvez possa matar o Duong Pelo menos Cadê ele? Eu escutei o soco Ah mano Avança Avança Abaixa Ta todo mundo lá em cima O PING ta ficando Ficando Porra aí Porra, errou Bom, em mim ele errou Ele ta quase morto Agora só vai quebrar o campo Morto Quase ult É Tá Tá, eu ainda to vivo Cuidado cara Ta sozinho Não vou morrer Sinto muito Tô de ult É Sinceramente não sei Eu também não O DPS smurf deles tô cargando tudo Com certeza a gente não precisa de um Lúcio Me dando desse jeito É Alguém sabe cadê o dom deles Caraca meu irmão, Malco não cala a boca Quem é que tá apoketando a Widow Olha o Doom comigo Alguém sabe instalar o Soldier Vem comigo Cadê? Cadê aí? De novo Vou pro ponto Também Aí ó Vamo lá vamo lá Alguém 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 Vamo Eu vou avançar, hein? Isso aí, isso aí, isso aí. Cadê o Soldier? Caraca, eu tô errando os headshots, hein? Agora sim. Está embaixo agora, headshots embaixo. Tira no Soldier metade. Está na casinha. Vou voltar. Soldier lutado. Boa, Lola. Otário. Tente de novo, Jezeiro. Ah, meu ovo aí, ó. Tentar disso e isso pro Shrek. Ah, meu ovo aí, ó. Tentar disso e isso pro Shrek. Tente de novo. Ele disse isso. O Shrek. Gato de bosta. Esse é icônico da franquia, hein? Outros personagens icônicos da franquia. A esposa do Shrek. A esposa do Shrek. A Shrek. E o gato de bosta. Os caras vão continuar enchendo. Ele ainda tá falando? Ele ainda não tá falando não. Ele não escolheu, deve estar escrevendo. Tá. É... Ele ia viver toda hora a lixão ao albergue. Não faço ideia do que albergue significa. É o abu-ter. Mandar mesmo, tô nem aí Obrigado cara, você como sempre ensina a parte lúcida Vou jogar na moral, é isso, é isso Guido é? Guido é? Metade Tô vendo Para do lado cara Tô vendo Deixa ela aí Eu também Eu também comecei Servidor bom, rapaz Você tá em flag, mano Tô Matheus não disse nada Não, ele ainda não chegou Se não tá dormindo, saiu de casa Tô atrás da Widow e da... Widow nada Qual o nome da mulher? Mercy Tô mal E boa A Mercy me revive, eu acho Não, ela vai se esconder Ahn Boa Se mete a matadora do Sniper Ganhamos Boa galera Só atacar, a gente tem 4 minutos Eu vou de range de novo Vou de range Vamos A gente consegue um empate, certo? Sim Não dá pra perder isso aqui Certo Vamos lá galera E o Hanzu Mano, essa skin ele parecia uma action figure Quando saiu aí, eles corrigiram a skin Primeira skin que eu vi os Malco corrigindo Foi essa Hanzu Você já viu o Hanzu casual? Que é a que... Que ele tá com a jaqueta preta de natal? Não sei, é de um deles Diego 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 Então tá bom Esses caras tá arranjando treta com todo mundo Report Diego Mais de uma pessoa hein Ele ficou bravo Ele ficou bravo, what the fuck? É Posso reportar a morte então? Essa botagem de jogabilidade Porque jogou mal, putz, vou reportar a morte agora Que bravo Ah, sinceramente não se reporta as pessoas que jogam mal Os reportes ficaram deliberadamente cagando o jogo Falou que ele ficou bravo e trolando Falou que ele ficou bravo e trolando Iiiiiiii Não sei o que que tá acontecendo Quer avançar comigo? Avança, avança O Doom comigo, o Doom comigo, o Doom comigo Eu tô tentando Tem problema não, tem problema não Vou pra me deixar morrer, deixa, só vai pra frente Ó o... Ó o Doom aqui ó O Doom morto? Boa Foca, foca Cadê os... Alguém sabe que são o DPS? Tá em um lugar nada a ver... Ai meu Deus, morri pra um headshot Dá pra ganhar cara Isso! Foca não, foca no gol no ponto Ganhamos, ganhamos Que gezaço Essa imãe tá fora Essa imãe, o maluco tá bravo hein Olha aí rapaz Só mandar o coffee coffee né mano Coffee coffee rapaz Fala de hunt que eu me ofendo Só assim É só o jogador aqui né Peraí, peraí Ficar entre nós Ele já quitou infelizmente Ah, mas ele ainda vê Essa é a graça Vamo lá vamos Pô, jogou bem high ó Ó É disso que eu tô falando Ah não, eu ia responder De novo? Desculpa Foi muito legal comigo Desculpa Desculpa Ai meu Deus Mano, o privado foi ele Vai no Steam Ele foi a única pessoa legal comigo E você tirou isso de mim Lordo Lucas Nunca mais Nunca mais encontrá-lo E se encontrar ele vai ser no time inimigo Vai ser um otário comigo Será? Não sei Acho que eu quero mandar ele sair pra ele Mas meu analógico não deixa Essa é a história mais triste que eu já ouvi Cadê o Eric? Eu não consigo nem Dá pra eu conversar com ele? Como é que eu faço isso? É, privado Você vai o Jimmy Aí você acho que convida ele pra Battle.net, né? Adicionar amigo Battle.net E aí você manda um privado pra ele Não Eu não quero convidar ninguém pro grupo Cacete Convidou ele Não, me convidei Ah, vem, cadê? Ah, ele vazou, né? Eu não consigo mais encontrar o cara Tudo isso É triste Eu perdi ele pra sempre Acho que a gente cai pra ele de novo Mas aqui é custo Vai ter custo? Só 3, Julio A lenda de Jimmy O Roadhog é ouro Que ficou prendido quando falam do hunt Ele disse que era bom Sim E a gente tem o FVCK Alguma coisa Que joga demais Ele reclama sempre que o aparelho É muito deprimido agora, tá? Mas só por causa do Jimmy Eu queria retribuir Eu queria poder dizer Você foi bem também Teremos oportunidades Nossa, esse Elix Você precisa aprender E nunca não tenha conseguido Eu ainda vou dar um dia Um jeito disso Manda pro APCN dele Não sei que ele seja do Xbox Aí você tem que adicionar ele Eu quero matar você Eu quero matar você Mas eu não consigo Sai Leigo Meu Deus do céu Meu Deus do céu São 3 Eu te dei um soco na hora que a gente te deu um soco Meu Deus Não sei o que aconteceu Mas bugou tudo pra mim Apareceu que eu te matei Oxe Eu te dei um soco Só que ele te deu um soco também É parecido que nós dois te matamos Mas só pra mim Tá falando tipo Tá falando como se fosse assistente Não Como se fosse literalmente Tava O meu Dumpir O cabeludo Matou E matou você Só que aí Tava o nome do cara E o Dump dele Falando que ele tinha que matar também Poxa gente Covarde! Covarde! Meu Deus da puta Covarde! O cara explode Tô muito bravo por causa de futebol Se as pessoas se ameaçam tanto por causa de futebol Eu acho que deviam valer futebol Isso pra dia a depressão do povo Ninguém é assim Não sabe brincar então vai brincar Não é isso que os pais diziam? Tô dando risado Não é isso que os pais diziam, cara É verdade Não sabe brincar então vai ficar sem Assim tinha que fazer futebol Não O cara tá mesmo Esse jeito meu pai tá vindo Um jogo amador De De Nem amador É tipo Não é profissional Mas é um time oficial do Flamengo Só que só com moleque Tipo Aí entraram no campo com uma faca Aí eu falei Ah meu irmão Por causa de futebol Meu irmão Você vai entrar no campo com uma faca Colocar a vida de outra pessoa em perigo Você tinha que ficar sem brincar então É isso que vai banir futebol Ninguém vai mais que essa Acabou Covarde Eu quero cair Contra Os Jimmys Pra poder provar pra ele que eu sou bom E eu também quero cair Com a Mercy pra bater nela E com terra plana pra bater nele E algum dia Quero bater no Hicks também de novo Hicks vai apanhar ainda hein Vai apanhar muito na vida dele ainda Igual bandido Vai sofrer muito O bicho O bicho Isso se ele não ficar pra trás no rank ainda Tem isso? Muito bom Porque aí você não viu Mas ele tava de reaper Me focando em mim Quem é focando em mim Mas tipo É reaper Só tava enchendo o saco mesmo Aí eu só mandei Hicks Aí eu falei Hicks Aí ele Oi Eu vou te pegar Hicks E carinha brava E carinha de mal E no fim do jogo ainda Hicks Eu te peguei Eu te peguei Hicks Ele mandou me fuder mano Engraçado Pensei que ele ia levar na brincadeira Mas não Deixar a bag muitas vezes E eu também Tem que devolver o poplor Estamos É como eu disse Eu sou tipo O Gon E o Rissoka O Rissoka O Rissoka tá só esperando Até o Gon Poder dar uma batalha legal pra ele Enquanto isso Ele só vai batendo moleque O Ricks O Ricks é o moleque O Ricks é o Gon O Ricks é o Gon Eu sou o Rissoka A diferença é que eu não quero comer o Ricks Verdade Claro que ninguém discorda disso né Que o Rissoka é petão É Mas é mesmo Mas ele é mó legal Ele é o mais legal Ele é o mais legal do ramo Ele é o mais legal do ramo Mas não é o Valgo de Senhor Ele é o único Pedro que eu acho que eu gosto Foi mó estiloso Mó legal Ele é o Dudu Espinosa véi Na moral Eu gosto Dudu Espinosa disso aqui Mas eu preferi o Felipe Grinan É uma boa combinação Eu nem tinha pensado nisso Mas acho que eu nunca tinha pensado na dublagem Isso foi sem querer Ah tá bom vai O que que você fez? Eu não sei Eu apertei treino sem querer Eu fui a por... Eu fui a carregar Eu só vi depois O que que você fez? O bicho vermelho Meu Deus do céu O Soldier Arturo Hangdoll Virando Um estudo aberto Parecia uma estrela Eu acho que ficou triste hein Que eu não tenho essa skin aí Do Soldier até hoje Sweater? É Eu não sei se ela é comprada Ou se ela é de desafio É de desafio É de desafio É uma pena mesmo Eu não consegui a do Genji A única que eu queria de Halloween Que é aquela que ele tá com o capa C de motoqueiro lá Caveira É assim Não caímos com nenhum deles O Runy Air mandou uma mensagem O que que ele tá mandando? Eu vi Acabou de... Apareceu um celular e depois um videogame Nenhuma mensagem Só começou uma parte mesmo Star do Ovale no celular? Uhum Isso é engraçado Vocês não parecem Animal Crossing com Terraria É a melhor forma de escrever Parece Tem uns bichos pra gente matar A gente faz mineração Derruba a árvore E vai aumentando os ídios A gente pode acasalar pessoas Não sei se pode Mas dá pra ser relacionada Dá pra se casar Ele é disso O... Dá O Runy Air tem uma namorada no jogo É muito engraçado Tem namorado e namorado Isso... Isso eu acho interessante Quero ter os dois E ao mesmo tempo Meu Deus, você que nem Hades Você que nem Hades Hades dá pra se relacionar com os deuses, não dá? Dá Você nunca viu o Wilson sendo completamente fanboy do Dionysio? Mas Dionysio é mó bonitão também, tá louco É muito engraçado... Ah mano, esses bagulhos relacionais eu nunca uso né? Mas eu... É muito engraçado ver as outras pessoas usando Eu uso porque eu acho uma opção interessante Mas as vezes... A maioria das vezes eu só uso quando... O próprio Hades mesmo que você só ganha uns itens Uns bônus dos deuses Realmente só por isso Eu só faço quando é missão Senão eu só foco em ser feliz Igual eu sou atualmente Eu só quero andar na favela em que eu nasci Igual o Hidrogarth Igual o Hidrogarth Tá morto o Lucian Eu tô vendo O nosso boom também É, shot no Reaper só pra... né? Tem... escuta Ai! Eu te salvei, rapaz! Meu grito Momento do patolino Momento do IG Achava muito engraçado o Tom gritando Tem que me lembrar agora do Big Boss Levando uma surra pra Mestre Porque é que isso vai ver lá Fá! Vai dar uma surra pra mim E ele chutando, né? E voando no barco do... Do Lord Chi Toma, toma, toma Toma, toma, toma E aí eu vou bater nele. Vou terminar só essa. Ah tá, legal. Te amo, cara. Devo dizer que tem algumas músicas nesse jogo que eu gosto. Outras eu acho muito bem. Eu queria jogar esse jogo, não sei se tem pro PS4, senão... Tem o Revenge 2, eu acho. Eu fui ultado pro Ryan. Tem só o Metal Gear Rising 2? É, acho que sim. Mano, se essa Ashe roubar minha play, eu juro que eu vou... Eu tô muito... Eu tô muito... Lagado? Meu escudo nem tá levantando. Clássica. É. 400. Tá, tá baixando. Eu testo quando o Plink tá baixo, que aí eu dou oi e o personagem dá oi na mesma hora. Quando tá lagado, ele... Trava 20 vezes também. Tá, agora tá 40. Ah, isso era pra mim. Ah não, né? Tá 40, mas é aquilo. Nunca... Não tá 40, mas é aquilo. Nunca... Tá 40 e de repente você já tá caindo no chão pro Slip que você nem viu. Isso mesmo. O... Que 40 é mó ping bom, velho. É só o servidor mesmo. Ó lá, ó lá. Eu tô 30. E eu vi o bicho lagando. Ó, o... A Ashe tá em cima. É, eu vi o... O Doom... Hmm... Ah, mas é sério a mim. O que é isso? A gente tem Metal Gear Rising 2? É, é. O que é que você acha? Da pra jogar o 2 sim ter jogado 1? Provavelmente é Metal Gear Rising. Ah, como é que eu não sei Metal Gear Rising 2 sim. É então... Não é coisa que eu vou jogar certo. Vou comprar pra zerar mesmo ou falar... Doutor, eles não são meus bumblops, animais. Mas eu... Espera... Eu tenho um sonho... ... de ter uma big tomboy girlfriend. ... de uma tomboy... Olha as vozes que fazem, é certinho, a do jogo. Eu quero ter uma tomboy girlfriend. Ei, eu também. Eles apertaram a mão. Você tá me deixando dormindo? Eu tô dormindo por enquanto. Não sei se eu tô acordado já. Já. Eu tô dormindo eternamente. Você tá acordado, você tá amarrado. Morri. Então tá bom. Morri. Muito longe onde eu tava dormindo. Acho que é assim que funciona um sonho. Um bravo, Metal Gear tinha palavrão, mas é engraçado. Só o Rising que é cheio de palavrão e o resto. Ah, então. É isso que eu tô vendo. É isso que eu percebi. Eu quero jogar o Rising só porque é cheirado mesmo. Parece muito divertido mesmo. É que não é Metal Gear, mas é tipo de jogo que a gente fala... Vamo testar. Ih, tô ferrado. Eu lutei sem querer. Bom amor. Ah, não. Eu lutei sem querer. Eu apertei. Eu fui recarregar. De novo isso. De novo. Você tá com aquele controle lá usado? Eu tô. Ah, é, mano. Ah, esse é o controle que eu miro melhor. E agora? Eu vou tirar agora. Agora que eu vou pegar. Cuidado, velho. Mano, eu gostei de estar amoscando aqui. Ninguém tá fazendo zero volta. É, tô vendo. Dryden é um péssimo protagonista. Não sei. No 2 ele é legal. Eu não gosto dele, mas... Tô falando no... Metal Gear Rising. É, tem um Bob. Tô bom demais. Tô vendo. Nem tô conseguindo ver, na verdade, né? Trinta de pinga é o cacete. Ah, tem uma Ashe atrás. Eu não sei se você tá conseguindo entender o que tá acontecendo também pra eu dar... Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Tô vendo um Lúcio agora, pô. Na minha cara igual um Akako que ele é. E nem tô sendo racista. Lúcio, metade. Menos. Obrigado. Boa. Rainha deles tá sem ult, né? Eu tô em mim. Eu tô. Eu não entendi o que aconteceu. Ele, eu tô em mim. Eu tô. Então, avança. Vem comigo. Tô otário. Ó, Ashe aqui. Ashe. Eu quero me vingar, por favor. Ashe. Eu vou cagar. Ah, rapaz. Eu me rendo, porra. Ashe. Eu me rendo, porra. O bob é aquele. Tira ou não? Eu ainda gosto mais dos inglês, hein? Dois pups em inglês é mais engraçado. É porque o cara que faz os pups em inglês, ele é incrível. Ele tem a melhor edição, tipo, de todos os pups. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Eu saí até porque ele não pode vir parecido. Ele colocando aquele maluco do lado do McCree, olhando. Eu nem sei. Bora, cara. Let's go. Que esse reaper? Metade. Nossa senhora. Uma flashback flash. Só disso que você precisa. Bora, né? A gente farma junto mesmo? Farma? Nós somos iguais. Nós somos sim. Ó, headshot em alguém. Somos amigos. Somos inimigos. Nós somos iguais. E até a Vila da Fedra, conhecido como terrorista. É o melhor de todos. Estrou no personagem. Eu quero encontrar esse vídeo perfeito. É que eu não sei o canal do moleque. Mas é muito engraçado. Apenas um artista pode compreender a verdadeira arte. Tiro no reaper metade, menos. Tiro no reaper metade, menos. O que eu disse? O que eu disse? O que eu disse? O que eu disse? Massacote. Como é que é? O que eu disse? Má Sacote. O que eu disse? O Electronics já amei. O cara já está! Alguém aqui tem Aldebreed Ou algum gerador de link prêmios Galera, eu encontrei um remux Do Bluey Gringo de Entre Irmãos Tem vários idiomas e é possível que tenha dublagem Em português Manolo Só que o proprietário compactou o filme Em vários arquivos para o .rar E o pôr ele em hostes pagos, droga Por isso é necessário Alguém tenha conta no Aldebreed Ou em algum gerador de link prêmios Para que possa baixar o filme e compartilhar com a gente Nossa, perfeito Uma das maiores caçadas que eu já vi Os caras é literalmente Indiana Jones Eu nem sei se esse filme é bom Ninguém sabe Os caras só querem fazer meme Eu sabia que Acho que é o Marcelo Campos que dubla É aquilo que eu disse, Marcelo Campos Comparado com o Tobey, ele tem a voz mais parecida Com o do Tobey no original Mas é aquilo que eu nunca prefiro o Manolo Eu sei que nesse filme tem um mistério E o mistério com a minha esposa do Tobey E o cara saiu Mas o que você estava falando é bem interessante Se não me engano o Tobey é um cara que voltou da game Então ele está perturbadão Enquanto ele estava na guia Todo mundo achou que ele estava morto O irmão dele que é o mistério Meu, a Jane Foster É a namorada do Thor Mas nesse filme é a esposa do Tobey E a atuação do Tobey É uma das melhores nesse filme O que dá para a gente virar, hein? Não queria falar nada, não Pior que dá, sim O Rain está quase sem escuro Olha o Zerk, a música Tô vendo Sem bolha Metade Menos Tô vendo Com nada Ai, ai, socorro A parede da Mei, véi É, eu vi Tô dando um tiro Vai nessa, cara Tá com nada É, eu só preciso de cura Pera aí Ai, meu Deus Não sei que ninguém faz o Doomfist dando vários socos na barriga do Rain ao som do Rock Acho que dá para fazer um bagulho parecido com o curta dele Só que é com uma ação Sim Vamo lá, rapariga, agir Porra, ainda tem Ih, não falei da Mei de novo, eu quebrei, cara Ah, é de bosta Darei suas lembranças para eles, macaco Adoro esses curtas, a dublagem deles são muito bom, hein? E eles são bons Os curtas são melhores que o jogo Igual o LOL O departamento de arte da Riot tá sempre de parabéns Aliás, Arkane é bom, eu te recomendo Você fica confuso em poucas coisas, mas... Acontece nem... nem dá nada Pô, louco E essa parede aqui, ela passa do meu dragão? Vamo pra frente, vamo pra frente Ai, merda Vamo pra frente Colocaram pra dormir trinta vezes É assim Hein Ele roubou sua play Não é querendo dizer nada Acho que dá pra gente sair dessa, não dá? A gente fica assim É... Dava pra ganhar, mano Quem será? Isso, matem! Mata! Por quê? Faz track passando por cima do bagulho O outro voltou Você viu isso também? Eu vi Eu tava na sua... É cara, eu não ligo não, vamo sair Tá bom Eu tô no meu analógico Ok 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 Por que isso acontece todo mundo? Eu não sei Será que eu perco mais SR se eu quitar? Acho que não A toco começou a jogar o Veloc Eu lembro que era ele mais outro cara que você jogou durante a madrugada e vocês ganharam os jogos Ah, é verdade Carado louco mais alguém As fluides? Que era? Sim Nossa senhora esse tiro Ai 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 Esse tema é muito bom aliás Acho que é o meu tema favorito de hoje Isso é? Ah não, é o Jonathan Novo Aumenta o volume, confia em que ele tá com metade, esse cara curte uma ação ult, né? Não lie! Não tava na metade. Até que a Ana ultou nerf. Ih, a Merce tá no ponto. O maluco entrou, levou uma ult e saiu. Isso, parece a lore do Demolidor no MCU. Só que ao invés de levar a ult, ele pegou um tijolo. Venom apareceu em alguma coisa? Apareceu, ficou bêbado, invasou e deixou um rastro de bosta pra trás pro Tom Holland conseguir ter Venom no próprio universo. Aliás, o Tom Hardy vai morrer? De câncer ou alguma coisinha por causa do Venom? Que que foi? Alguém morreu? Aí tá o Tom Hardy. Estou emo! Não sei, Tom Hardy não é no mesmo universo que o Tom Holland, então eu duvido que vão matar ele, sendo que ele tem filmes próprios. Lendária de quem? Ah, dinheiro. Tá bom. Literalmente, não importa. Vamos dois DPS? Vamos testar? Vamos, vamos. Eu vou agora mesmo, eu vou lá, eu vou lá. Ai caixa bosta, vamo embora, vamo embora. Vem um bom aliado, por que? Eu também, acho que foi o único cara que ficou junto com a gente. E eu vantei nele também. Pô, vocês são homi. Ai meu Deus. Primeiro Overwatch, agora MK, o Overwatch não é exclusivo. Burro, né? Dúvida do que MK vai ficar. Microsoft ao menos diferente da Sony, é gente boa. O único, eles já tem um exclusivo, eles já tem um Killer Stink, tipo, não tem razão. Se não tiver uma coisa, não tem razão. Se não tiver um cara, é um tiro. Opa. Nossa, toda vez eu esqueço que o map rola no ar, isso me tira de muitas... Ai. O Rafa Moreira tá no jogo Rafa Moreira Ele tá morto agora Você matou o Rafa Moreira? Mataram o Rafa Moreira Não fui eu, hein Ele não pode xingar o adolescente que gosta do saco agora Nossa, eu quero ir na casa desse moleque e matar E no seu enterro Na mente da sua mãe Ela vai estar pensando em mim Mano, o maluco é um doente E sem motivo nenhum Psicopata E no seu enterro Pisar no seu cabelo O Rafa Moreira tá tirando o corpo da ele Ele é canon É canon O Rafa Moreira é canon Eu tô acreditando Para aí, o Rafa Moreira Ele vai atirar no corpo das pessoas Fazer a mãe deles e aí Pensar nele como a última coisa Ah não, velho Moral, maluco, é Psicopatão esse Rafa Moreira aí, né Por nada não, velho Só vi o Doom voando, hein Nem sei o que que tu correu Olha, o Hans Dove tá lagando O cara realmente acha que o Overwatch vai ficar exclusivo Falando que igual o Rocket League O Rocket League nem é exclusivo É verdade, o Rocket League nem é exclusivo, é Os exemplos dos caras tudo é errado Ai Eu queria que Uma coisa que eu queria ver Era quem jogasse no Xbox PC Ganhasse prêmios exclusivos Tipo, quem joga Rocket League na Steam Atualmente não pode mais adquirir a versão da Steam Mas quem pode jogar ainda Ganha prêmios exclusivos Seria uma ótima estratégia de marketing Sinceramente Se eu não vou ganhar Então não ligo Implizar sim Falando nisso, vocês descobriram a origem do Androx e do Xbox? Não Que fácil, B É É um mistério que vai permanecer Pra sempre Porque eu não vou jogar esse jogo Até o fim da próxima Plus Até o fim da próxima Plus A gente volta, compra mais alguns personagens E vaza ali Comprei o boi e nem vou usar Tudo Red Dead Redemption O que? Eu usei L1 Que que é parado, Pedro? Eu lutando com outro cara ainda Com a parada dele também Ah, mano, eu vou parar de mirar seriamente Mirar não ajuda nada Toma aqui Mano, eu vou descarregar e você É isso aí Que que é? Deixa eu arrancar seu pescoço Acho que eu sou violento Mas eu deixo isso necessariamente Ui, rolar no ar, rapaz Da hora que você se jogou de volta com a plataforma Eu só tinha visto agora Que você Esse negócio do McCree Só vi agora O que? Rolamento no ar Muito útil Umas coisas mó bestas Só que aí eu acabo me desacostumando Pô, a última terceira Tem aqui que eu esqueci Eu tenho 41 anos trabalhando Eu não acredito na minha cheque Meu Jesus Meu dedo Eu vi isso aí Maluco Sai fora Ó o Genji Caraca O Genji com nada de vida por causa do mal Atrás de você É o Ranzo Ranzo, Ranzo Deixa que eu bato nele Aparece só mais um pouquinho pra cá Ran, ran, ran Peraí Ratinho O Dom se matou Passado Não, ainda não Ainda Vai em mim? Tem em mim Ah, então tá Eu tava ouvindo isso ontem à noite Foi sem querer Eu juro que isso nem era pra você A Dinamite já tava lá Eu caí em cima dela Eu só vi Eu só vi Você chegando Aí eu já nem dá tempo de avisar Porque eu esqueci Uma terceira alternativa que eu esqueci Tô com 41 anos trabalhando E acredito na minha técnica Ai meu Deus Sou eu Quando o pessoal fala que não dá pra dar charge No meio do spawn dos caras Dá Dá Só não ser o Eric Não, o Eric tem muito azar com charge também Eu falei pra ele Eu tava jogando com ele A única coisa que ele fazia De rato com ranha É dar uma charge imbecil Ele fez um mini chabagging Eu vi Ah, em quem? O Hans, ele me deu um headshot Aí ele esperou um pouquinho E fez um mini chabagging Ah sim Fiz a mesma coisa Aí você esperou um pouquinho? Fez Então tá bom Nossa Pode ir fazer na hora, né Fiz na hora Não era vingança apropriada De fato Hans, será que você consegue escalar antes? Não, não consegue Isso foi tipo um teste Igual o diabo faz com o Pornareto Tá usando a história do Como é que Qual é a história do diabo? Porque ele é o diabo É tudo sobrenatural Isso é desculpa não Ainda não entendi, né? Isso ainda não faz sentido É aquele história da mulher Que deu a luz da cadeia lá É, então Isso aí for mesmo Como é que ele apanha pro adolescente? Não faz sentido Ah, isso aí não faz sentido Em todo o Shoney, né? Mas nenhum outro Shoney não entra do diabo Isso é Dragon Ball Que eu tenho da burá Ainda burá fica gay Que frase interessante Mas é Os caras não Falam que envia a alma dele pro inferno Não vai mudar nada Então enviam pro céu Aí ele fica gay O que é que é isso, velho? O que é que é isso, velho? O que é que é um Dragon Ball Que é Crotch Tem uma Quando a gente Dá pra usar a Sfera do Dragão E reviver os oponentes Que a gente matou Pra fazer Mas aí meio que é um arifo, sabe? Aham E aí ele reviva E aí ele reviva E aí o da burá fala Quem quer votar contra o Goku Ele nem sei macho cara Goku Aí ele fala Não, mas é só brincadeirinha Ele, ah, então tá bom Porque ele tá gay Você fala O da burá tá gay Eu lembro do Don Doria Da versão portuguesa O do sexo proibirá conteúdo Horning no feed Novo patch Brabo Tem um Horning Pushing aqui Sem tempo, irmão Sem tempo, brother Quebra 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 Por que que tem um computador aqui Que é imortal? Meu Deus Eu quero saber desse Lego aí, hein Skywalkers Saga Melhor jogo do ano, aliás Param que ele vai ser O Lego com mudanças mais assim Porque Confiamos Mudança entre DC Super Villains E Legos Incríveis Tem um Rapogo McQueen No Legos Incrível Jogável Ou ele é veículo Jogável E controla ele É, incrível É tipo o Herbie, sabe Sabe o que jogava com o Herbie? Não, eu deixava ele lá Não gostava dele não Acho que só você mesmo Assim como eu gosto de jogar com o R2 Ah, o R2 eu gosto O Herbie O Herbie Como assim, você tá chamando o Herbie de inútil? O Herbie é mó legal Em qualquer ocasião Não vou discordar Mas o... Ele zoou o Johnny Só por zoar o Johnny Storm Já é um dos meus personagens favoritos É o que eu não gosto É o que eu não gosto dele Mas convenha O Johnny às vezes merece Se ele zoou os outros? Não, e ele merece Se o cara pegou a esposa do destino É sério? O que é o Lord? O destino sobre isso O dia do casamento dele com a nova esposa Desde então, eu entendi O cara vim mais Lógico que ele sente o meu quarto Achei totalmente compreensível Com o R2 O que é que tá aí? O que é que tá aí? O que é que tá aí? Mano, se o R1 desce nada Oh, e adivinha? Vamos pegar Vamos, obrigado Ó o Shaolin Motes É esse o Remi? Shaolin Motes? Sai daqui, pai Pelo amor de Deus Não consigo Mandei já Já agradeci Falei pra não postar a foto Matei a mulher Sai comigo Sai quase o Carcelia Sai, pai Sai, pai Tira o meu cabelo Não consigo tirar Do Carabeta Oh, oh, nós Tá assolando esse cara Eu queria jogar Shaolin Motes com tu Mas aí não tem Para PS4 Se desse para o seu computador rodar o Parsec Dá para jogar Tem um Play 2 Se a gente se encontrar pessoalmente Dá para jogar Dá Na próxima vez Aliás, acho que dá Dá para As férias Acabam em poucos dias Acho que dá para marcar o último dia Acaba o que? Dia 3, não é? Para mim é dia É, dia 3 Será? Será? Deixa eu ver Acho que nesse final de semana Tem sábado Sábado e domingo Se é certo vai ser muito louco Ah não, não Espera, é assim Ou então acho que nem precisa Tem segunda e terça ainda Ah, é É que eu estava vendo O negócio de janeiro ainda Enfim, a gente está no dia 24 Sim Deixa eu ver Dá para marcar ainda Tem esse final de semana Dia 29 E tem Segunda, terça E quarta ainda Bastante Então, depois Se a gente puder ver isso aí Sim, eu falo a minha mãe Ah, mas se eu começar a perder Por causa de brigado Muito obrigado Me salvaram Estou te ajudando, cara Sentir a dor desse Rog Quarto do árbitro Tanto que um jeito Nenhum sinto dó Porque é Rog Eu sou Rog Geralmente Se fosse um rain Você quer ser Cobra Kai? Sério Você quer ser um Cobra Kai? Ai meu Deus Estou batendo no Sigma Eu não sei se eu estou batendo Enquanto eu estava aí Tipo no soco? É No corpo dele O que? Se eu passo e priorito O que? O servidor fechou Deve dar um erro O que? A gente estava ganhando Na moral Vamos embora Vamos Porquí Sincero Bora Bora Obrigado.